Você tem que botar uma música para chamar de galera. Boa tarde a todos. Vamos começar mais um webinar da série de webinars semanais sobre as soluções da Media Engine. E alguns assuntos extras pertinentes à TI. Hoje o nosso webinar é sobre a automação das tarefas do AD. O AD robô do software AD Manager Plus. Hoje conosco nesse webinar está o Roberto Bruno da área técnica. Boa tarde Bruno, tudo bem? Bom Guilherme, boa tarde. Boa tarde pessoal. Então tá, vamos começar o webinar de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os hosts, sobre a Media Engine, sobre a C-software. Antes de adentrar sobre o AD Manager e a parte de automação. A Media Engine. A Media Engine é uma empresa de origem indiana, sediada nos Estados Unidos. Ela possui hoje mais de 100 mil clientes ao redor de todo mundo. Faz parte do grupo do Zorro Corporation. Que aí tem o Zorro Report, o Zorro CRM e algumas outras soluções. A Media Engine veio com uma estratégia de comércio totalmente diferente. Onde ela entrega 90% das funcionalidades dos maiores players concorrentes por um custo muito abaixo. A gente diz 90% das funcionalidades por 10% do custo. Então, hoje é uma ferramenta, uma empresa mundialmente conhecida. Mais de 35 mil administradores de rede utilizam as soluções da Media Engine para estar fazendo a gestão do AD, a parte de Hopdesk, a parte de auditoria, gestão de segurança, que a gente também faz. Então, são mais de 35 mil administradores e mais de 1 milhão de usuários finais beneficiados pelas soluções da Media Engine. Alguns dos clientes que a gente pode destacar, a AT&T, Barclays, a Sony, o Banco Sangobain, a Ericsson, a L'Oreal. São alguns clientes da Media Engine de patrimônio mundial. Aqui no Brasil, a gente pode citar a Martin Brower, a gente pode citar o Banco Panamericano, o próprio Cicobi do Paraná. Utilizam as soluções da Media Engine. Tá bom? Sebrae também utiliza algumas outras empresas que também com bastante força no mercado nacional. A C-Software. A gente está há mais de 7 anos no mercado atuando com software para solução e gestão de TI. A gente não somente licencia as soluções, também como trabalha com consultoria, a gente implementa, a gente treina todas as soluções que a gente fornece. Então, a gente tem uma equipe técnica preparada para dar todo o suporte para as soluções que a gente fornece. Tá bom? Agora vamos falar, entrando aí na solução. Vamos explicar um pouquinho o que é o AD Manager Plus. Para depois a gente passar para a parte de automação. Aqui eu vou dar só um breve overview sobre a solução. Se vocês quiserem conhecer 100% das outras funcionalidades dela, a gente tem um webinar já feito sobre a solução. Hoje a gente vai focar na parte de automação. Se vocês quiserem fazer um teste, depois fazer uma POC ou uma apresentação, no final vai estar os meus contatos. A gente pode estar agendando isso de maneira individual para cada um. Tá bom? Então tá. O que é o AD Manager? O AD Manager é uma solução para a gestão do AD e extração de relatórios do AD. Então com ele você não vai precisar fazer nenhum contato direto com o teu AD. A partir dessa interface web você vai conseguir fazer todas as intervenções no AD e também extrair relatórios de lá. Então ele vai ajudar os administradores de rede e administradores do AD a ter uma melhor gestão dessas atividades do dia a dia dentro do AD. Criar usuário, criar computador, fazer mudança de permissão. Tudo isso eu consigo fazer através da solução. Com uma interface web baseada e centralizada. Então como eu disse, tudo a gente faz a partir daqui. Muito intuitiva, muito fácil de usar. Aqui a gente tem um dashboard inicial que já vai me dar um overview de como está a situação do meu AD. E a partir daqui eu consigo executar qualquer tarefa do AD. Da mais simples à mais complexa. Eu também consigo ter, fazer gerenciamento em massa de contas, de computador. Então qualquer gerenciamento em massa eu consigo fazer através da própria solução. Deletar objetos, criar objetos. Essas ações aí a gente consegue fazer de maneira muito simples e fácil. Eu também consigo a parte de delegação de acesso. Então onde eu vou conseguir, meu técnico nível 1 não tem acesso 100% ao meu AD. Então aquele técnico eu vou poder, por exemplo, somente criar conta ou somente editar algum campo. Então eu consigo delegar funções para os meus técnicos dentro do meu AD Manager. Onde cada um vai conseguir enxergar e fazer só o que é destinado a ele. E o AD Manager também vai me dar um pouco da parte de auditoria. Então eu consigo através dele descobrir qual conta, que técnico fez qual alteração dentro do meu AD. Eu também vou conseguir fazer essa gestão de auditoria de quem fez qual mudança. Então ele vai dar uma ferramenta ali para a gestão de AD que fornece, além de tudo isso que eu já disse para vocês, uma plataforma web para acesso bem tranquila, também fornece a parte de aplicativo móvel. Então o meu técnico, utilizando o smartphone dele, vai conseguir executar algumas ações dentro do meu AD. Então é uma solução bem simples, bem fácil, não é nada muito complicado de configurar e utilizar. Mas quais são os problemas que ele vai resolver para mim? Então, como eu disse, ele vai eliminar tarefas repetitivas, banais e até as mais complexas associadas à administração do AD. Então, como eu disse, a gente vai ver a parte de automação. Então eu vou conseguir automatizar bastante coisa para perder, dar tempo para os meus administradores estar te fazendo alguma outra coisa mais importante do que está criando conta uma a uma. Aquele trabalho manual bem trabalhoso e bem difícil, que consome um tempo gigantesco. Ele facilita a criação e a gestão e a exclusão de objetos de massa. Então, como eu disse, facilmente eu consigo editar, criar, excluir, fazer qualquer dessas alterações dos meus objetos do AD em massa. Então, eu consigo fazer em todo o meu AD, bem tranquilo. Consigo fazer todo o gerenciamento através dessa interface e com a parte de automação de delegação. Então, eu vou saber o que cada técnico tem permissão de fazer e também me dá uma segurança maior para mim trabalhar dentro do meu AD. Então, eu sei que o técnico do nível 1 não vai ter acesso total e pode fazer alguma, desculpa a palavra, fazer alguma cagadinha dentro do meu AD que vai me dar um impacto muito grande. Então, eu elimino esse tipo de risco. Agora, vamos falar um pouco de automação. O que a automação do AD vai trazer para mim? Simplesmente vai eliminar aquele trabalho chave, demorado, de horas que o administrador da AD tem que passar na frente do computador fazendo aquelas tarefas mais básicas que, às vezes, com uma automação eu consigo eliminar isso e simplesmente passo para esse cara fazer alguma outra atividade que vai me dar um impacto melhor dentro da minha organização. Então, todo mundo já sonhou em automatizar a gerência do AD, facilitar essa parte de gerenciamento. Cada administrador tem a complexidade de algumas ações dentro do AD e, pelo menos uma vez na vida, sonhou de automatizar aquela tarefa que ele perde uma, duas, três, quatro horas todo dia fazendo aquela mesma tarefa. Todo dia, a mesma tarefa. Então, isso é algo que a Made Engine veio para matar a pau. A gente entende essa dor de cabeça, esse trabalho repetitivo que a gente tem e como o AD Manager a gente consegue simplesmente eliminar isso. Tudo claro que a gente pode estar criando workflows para aprovação para determinadas tarefas que a gente sabe que não pode ser simplesmente executada, mas eu consigo criar esse nível de automação de algo que eu posso simplesmente executar sem nenhum medo ou algo que eu preciso de aprovação e uma revisão. Então, eu vou conseguir estar tendo esse nível de permissionamento também dentro das minhas automações. O que eu consigo automatizar com o meu AD? São 14 tarefas diferentes que a gente vai conseguir automatizar. E a gente consegue, a partir dessas 14 tarefas, realizar 100 ações pré-definidas e pré-construídas para você conseguir executar essas tarefas. Então, são as 14 cruciais e muitas vezes repetitivas tarefas dentro de administração do AD, divididas nessas quatro categorias diferentes, que é automatizar a criação de conta de usuário, automatizar a modificação de usuário, que entra aí na parte de gestão de usuário, o gerenciamento da conta do computador, gerenciamento de grupos do AD e também a parte de automatizar alterações de contato dentro do AD. Então, aqui são as 14 tarefas, o Bruno vai estar mostrando dentro do AD, dentro do AD Manager, como a gente configura e customiza essas tarefas e essas automações. Mas aqui é basicamente um overviewzinho aqui, então o que a gente consegue automatizar com o AD Manager. Tá bom? Bruno, eu vou te passar agora o controle para você mostrar na solução o que a gente consegue fazer aí de automação. Tá bom? Legal, legal, vamos lá. Pronto, já te passei a apresentação. Isso, já estamos vendo a sua tela. O pessoal já está vendo a minha tela, né? Desculpa, pessoal. Vamos lá, então vamos iniciar aqui. Acredito aí que a grande maioria do pessoal que está aí já deve conhecer a ferramenta. O pessoal que não conhece, o Guilherme deu um bom overview sobre a ferramenta, o que ela faz. E quem tiver mais interesse, a gente já tem outro webinar gravado, tá? Está no nosso site, depois a gente pode até passar o link aqui para vocês, para o pessoal poder dar uma checada aí no primeiro webinar sobre a ferramenta, né? Onde a gente vai ter uma visão aí mais básica sobre ela. Vamos dar início aqui, tá bom? Então, assim, a gente tem várias opções aí de automação, tá? Nessa abinha aqui de automação da ferramenta. E para as automações funcionarem, o que a gente vai precisar? Geralmente, as duas coisas que a gente mais precisa para a automação são um template de automação, né? E um arquivo CSV, onde vai ficar, por exemplo, ah, eu quero criar usuários automaticamente. Então, a gente ficar alimentando esse arquivo CSV e esse arquivo CSV automaticamente vai ser varrido pela ferramenta, né? E a gente vai conseguir automatizar a criação dos usuários, tá? Então, vindo aqui em automação, tá? Abri em automation. Criar uma nova automação. Tá? A gente pode colocar o nome da automação. Deixa eu colocar aqui. E... Colocar o nosso usuário de TI, né? Escolhemos o nosso domínio, caso a gente esteja com múltiplos domínios, tá bom? E vamos escolher a categoria. Ah, eu quero automação de usuário, eu quero automação de computador, automação de grupo ou automação de contato, né? Vamos fazer, vamos criar um usuário. Então, a gente escolhe aqui usuário, né? Vamos escolher uma das políticas já pré-definidas, tá? A gente tem vários aqui, mover usuários, deletar, habilitar, desabilitar. Eu vou criar um usuário novo, tá ok? Eu vou escolher o meu template, tá bom? E aqui eu vou fazer uma pequena pausa para mostrar para vocês como... Como eu crio o meu template, né? Esse template aqui é uma coisa que a gente vai criar somente uma vez, né? E vai poder usar nas automações que a gente quiser. E vai poder delegar também para os nossos técnicos. Então, eu posso criar um template e a partir desse template eu delego com meus técnicos e meus técnicos vão poder usar só esse template para fazer a criação aí de usuários. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui e vou vir aqui em Admanagement, né? Deixa eu abrir em outra aba. E com isso você vai conseguir aquelas regras de criação de usuário que a gente tanto briga com os técnicos para estar sempre seguindo ela. Simplesmente cria o meu template de criação de usuário e simplesmente é obrigado a seguir aquele template para fazer essa criação. Então, a partir daí eu consigo obrigar o meu técnico a seguir a minha política de criação de usuário a partir dali. Então, aqui no Admanagement, eu vou aqui no gerenciamento de usuários, né? User Management. E vou adicionar um template de criação. Adicionar um template de usuários. Tem que criar um novo template. E a grande vantagem de criar um template na ferramenta é aquela. Ah, com o template eu tenho um Exchange, eu posso integrar o meu AD com o Exchange e o meu template já vai criar automaticamente a minha conta de usuário do AD e a minha conta do Exchange. Ah, eu tenho um Skype empresarial? Beleza, integra junto também com o AD e na hora que estiver criando a conta ele vai criar a conta do Exchange, né? A conta de e-mail do teu usuário e vai criar também a conta de Skype empresarial desse usuário. Tudo de acordo com o template, né? Que a gente criou. Vou criar o usuário STI. Ok? Escolhe o teu domínio, né? Em caso de múltiplos domínios. E vamos aí fazendo os preenchimentos. Ah, o que eu preciso aqui? Quais são os campos que eu preciso, né? Eu quero o primeiro nome, nome inicial, assim que vai ficar tudo em branco, já que vai ser preenchido via CSV, certinho. E vamos pegar aqui, por exemplo, a parte de e-mail. Ah, como é que eu quero preencher esse e-mail? Então, ele já me dá várias opções aqui de parametrização, né? E eu consigo aí, por exemplo, criar aqui... Ah, eu quero que o meu e-mail seja o primeiro nome mais o último nome. Beleza. Ele me dá o exemplo aqui. Vai ficar dessa forma. Ah, não. Eu quero que seja o último nome mais o primeiro nome. Já trocou aqui e já me mostra aí como é que vai ficar. Ah, não. Mas eu quero que seja o primeiro nome mais o nome do meio dividido por ponto. Sem problema. Ok? E a gente pode criar o nosso próprio template aí de criação de nomes e e-mails. Bastando criar aqui, né? E ele vai te dar a opção de criar o seu posto. Não é o cenário hoje, então vamos seguir. Os logons, né? Eu posso utilizar aí. Ele vai criar os meus usuários. Ah, eu quero criar da mesma forma que o e-mail, né? Eu quero que sejam iguais do e-mail. Beleza. É só vir aqui e clicar. Ele não está me mostrando aqui, né? Porque como ele já está por padrão, ele não troca. Mas no momento que eu trocar e voltar, ele já me mostra o exemplo que está igual o do e-mail. Ok? Isso aqui, pessoal, não é necessário fazer não, tá? É só para poder ficar aparecendo aqui para vocês verem aí como é que vai ficar. Então, legal. Deixa eu escolher um diferente. Pronto. Mais comum aí, né? Primeiro nome, ponto, último nome. E aqui vai seguir o mesmo padrão. Tá bom? E aí eu posso preencher tudo que eu preciso que seja preenchido, né? E o container, onde vai ficar. E aí eu posso tanto preencher manualmente, como eu posso pesquisar no meu AD e escolher aonde vai ficar dentro do meu AD esses usuários que vão ser criados por esse template. Vou deixar aqui na parte dos mesmos. Esse aqui é um servidor nosso de teste. Ainda aqui, tá bom? Ah, eu não quero que tenha a opção aqui de iniciais. Eu não quero essa opção aqui, não quero que seja preenchida. E eu não quero que meus técnicos ou que o meu cliente mesmo possa enxergar o template. Eu tenho a opção de simplesmente arrastar. Então, a opção é simplesmente deletar, né? A opção. E ela não vai mais ficar visível dentro do meu template. Eu não vou precisar dessa opção. E isso vai servir para qualquer campo aqui dentro do nosso template. Então, qualquer coisa que a gente não precise, que a gente não queira, a gente pode simplesmente tirar. E, para colocar de volta, é só vir aqui na janelinha e arrastar de volta. E aí, a gente pode também editar. A gente pode colocar um help card, né? A gente pode colocar uma descrição de linha de ajuda aí para o pessoal. transformar em obrigatório. Pessoal, só para avisar, as dúvidas vão ser respondidas no final da apresentação. Assim que o Bruno terminar aqui a parte de demonstração da solução, a gente vai estar respondendo as dúvidas. Pronto. Tá? Então, aqui a gente consegue fazer aí alguns campos aí obrigatórios, né? Consegue fazer nossos campos obrigatórios. E, assim, a gente consegue que ninguém passe por cima do nosso template, né? Ninguém deixe de preencher alguma coisa que a gente quer que seja preenchida e que o pessoal aí sempre gosta de enrolar, né? Na hora dos preenchimentos. Mas a gente vai fazer um automático aqui. Então, o que a gente vai precisar mesmo é só do CSV. Tá? Então, deixando aqui de lado, voltamos aqui para a tela. Então, eu consigo configurar aqui minhas contas, né? Eu consigo configurar o horário de entrada, eu consigo configurar aí os horários que são liberados, né? Eu consigo configurar os profiles, se eu quiser, né? Eu consigo configurar aí de onde ele vai ser membro, né? Eu não criei aí nenhum local aí para ele ser membro, né? Então, eu vou começar, vou deixar aqui como o domain users mesmo, mas a gente pode... Se bem que são TI, né, cara? TI tem que ser administrador. Digamos aqui que é para os nossos administradores de TI. Então, vamos deixar aqui o domain users, tá aí administradores. Mas a gente pode colocar os membros dos grupos onde a gente quiser. Então, a gente pode colocar mais de um, né? Sem problemas. Tá bom? Senha, né? A gente pode tanto colocar um password aí padrão, onde a gente digita o password, né? E o teu usuário vai ter... Todas as contas vão ter o mesmo password, aí depois a gente vai pedir para eles trocarem no primeiro logon, né? Como a gente pode criar um password randômico, né? Através das políticas aí de password. E ele vai criar um password randômico, né? E o teu usuário vai ter que trocar esse password aí no primeiro logon dele, tá? Por enquanto, vamos deixar aqui, né? Password randômico, o usuário precisa trocar. Não vou selecionar os horários que ele pode entrar, tá bom? Mas isso aqui a gente pode configurar. Então, ah, eu quero que ele só possa logar de nove a seis da noite, né? De nove da manhã às seis da noite. Beleza, eu venho aqui e configuro. Ah, só em dia de semana? Ok, não tem problema. Eu posso tanto configurar clicando, né? Que é o jeito mais visual, onde a gente vai clicando o mapa, também é um pouco mais demorado, mas eu posso também selecionar as horas, né? Agora sim. Então, aqui, os meus usuários agora que eu vou criar com esse, usando esse template, né? Eles só vão poder logar aí dia de semana, né? De nove da manhã às sete da noite. Ok? As contas aqui nunca vão expirar, mas eu posso criar períodos customizados para expiração, né? Eu posso colocar alguns dias, eu posso colocar 15 dias e eu posso colocar o tanto que eu quiser. Então, fica muito legal para a gente, por exemplo, quando precisa criar aí usuários rápidos, né? Aqueles usuários de visitante. Então, a gente pode muito bem criar esses usuários de visitante com o nosso Ad Manager, lendo o nosso arquivo de usuários de 15 em 15 minutos, ou então de 1 em 1 hora, e ele vai ler esse arquivo e tudo que for novo lá, ele vai juntar e vai criar esses usuários de forma automatizada, de acordo com o template que a gente criou. Então, a gente pode criar aí, por exemplo, alguns usuários que duram duas horas, né? Ou então, usuários que duram um dia e aí, em seguida, ele é desativado. A gente pode criar esses usuários dessa forma, né? É, às vezes até mesmo o próprio EAP da empresa já manda as informações de um novo funcionário contratado para gerenciar aqui o CSV, e o Ad Manager automaticamente já cria esse usuário, já cria o e-mail para ele, já cria a conta do Skype for Business, já facilita todo o seu trabalho. Já facilita tudo, né? Então, a gente faz a configuração de conta, né? Essa parte aqui do template, na verdade, é a parte mais demorada, mas a gente só faz uma vez, né? Então, depois que a gente setar o nosso template, a gente só precisa fazer uma vez. Agora, imagina se a gente tivesse que fazer isso para cada usuário, né? O tempo que ia demorar. Porque, na verdade, é basicamente isso que a gente tem que fazer no AD, né? E no Exchange, separadamente, para cada usuário que a gente vai adicionar. Então, ah, eu quero criar um e-mail. Esse demo aqui, tá? Ele não está integrado com o Exchange, mas, por essa forma, ah, eu só escolher, tá? Eu quero criar um e-mail, esse cara vai ter e-mail, e aí eu coloco as informações de e-mail, né? Que esses usuários vão ter, e vai ser criado o e-mail dele, baseado no logo, um name, né? Que a gente criou ali, ok? Como eu não vou, como eu não tenho aqui, né? Não vou colocar. E uma coisa interessante, tá? Nessa parte aqui, é que a gente não percebe também que os usuários vejam essas abas aqui. Eu posso muito bem, simplesmente, arrastar elas também, fechar elas, né? E encerrar a aba. Ah, eu não quero o Exchange. Tirei o Exchange, ele não aparece mais nas minhas abas, tá bom? Não quero, não quero, porque eu não quero que meus usuários vejam, né? Não quero que meu técnico vá lá e mexa. Então, eu posso deixar aí, por exemplo, só o general, o account e o contato, né? Que são os mais básicos, né? Então, eu posso vir aqui no terminal, configurar um terminal para o usuário, se for o caso, né? Eu tenho a opção aí de OCS, links, Skype, né? E eu escolho aí o que eu quero criar, né? E com o template pronto, tá, pessoal? Posso fazer atributos customizados, né? E um e-mail remoto, tá? Mas, como é o meu template pronto, ok? Ele já tem tudo o que eu preciso. Ele vai criar o usuário, tá bom? Deles. E é só isso que eu preciso, né? Eu posso deixar algumas informações prontas. Eles vão poder logar somente dia de semana, etc. Vamos salvar. Tá bom? E tá criado aqui o usuário de TI. Voltamos lá na automação. Não, deixa eu não atualizar. Acho que eu vou perder isso aqui. E tá aqui o meu usuário de TI. Ah, mas o que eu preciso agora? Eu preciso de um CSV, né, pra alimentar. Eu preciso do local na minha rede, onde vai estar o CSV, né? Onde eu vou alimentar. Então, eu separei uma pasta aqui. Eu separei uma pasta aqui, onde eu adicionei, né, um arquivo CSV, tá? De teste. Esse aqui, eu vou mostrar pra vocês, mas a gente não precisa de tudo isso. Na verdade, pra esse exemplo que eu criei, tá? A única coisa que a gente vai precisar é o given name, né, e o SN. São o mínimo, né, que a gente vai precisar, por conta que nesse template aqui especificamente, eu coloquei como obrigatório, né, o nome, o primeiro nome e o último nome. E dentro do arquivo CSV, tá bom, a gente vai sempre escrever da seguinte forma, né, a gente vai escrever nosso cabeçalho, tá? Mas, o nosso cabeçalho não vai poder ter qualquer nome e a gente vai lá e diz onde é que a gente quer que vá cada coluna. Não, ele vai ter que ter os nomes como eles são, né, no padrão LADP, né? E se a gente tiver alguma dúvida de como é o padrão, né, a gente consegue vir aqui em help, tá? CSV import, criar usuários, né, create users using CSV e a gente consegue ver aqui a lista dos atributos, tá? E aí ele já me dá, aqui ó, o primeiro nome vai ser o given name, né, e o último nome vai ser o SN. Então, vamos criar aqui um novo, tá? Lembrando que a gente vai configurar isso uma vez só. Configura uma única vez e a partir daí ele vai fazer isso sozinho pra você. Então, às vezes você vai perder alguns minutinhos, que não seria nenhum tempo que você criar dois, três usuários pra estar customizando aí a ferramenta e a partir daí é só deixar o que ela faz pra você. Exatamente. Criado as duas colunas, né, a única coisa que eu vou precisar aqui agora, tá, é que seja preenchido o nome dos usuários, né, e esse arquivo aqui ele vai ser alimentado. Então, você pode criar uma automação aí de programa seu, né, pra criar um arquivo de texto, por exemplo, na pasta. Então, o teu site vai criar esse arquivo de texto na pasta, que vai atualizar automaticamente aí o CSV, né, que vai ser lido. Então, eu vou colocar aqui dois usuários, né, vou colocar o Guilherme. Bonito nome. Vou colocar o teu. Eita. Lembrando, tá, pessoal, ó, ele vai fazer a leitura de todos os arquivos que estão na pasta, a gente não escolhe o arquivo. Então, quando a gente for criar, né, quando a gente for adicionar esse arquivo CSV, a gente tem que garantir que seja criada uma pasta pra cada automação, tá, um compartilhamento na tua rede pra cada automação, né. Então, eu já tenho um arquivo lá, eu vou adicionar esse aqui também. O que ele vai fazer, né, quando eu ativar essa automação? Ele vai adicionar os usuários que já estão lá, né, e vai adicionar esses usuários aqui. E, em seguida, né, após essa primeira inserção de dados, ele vai inserir só o que for novo, né, o que for mudando. Usuários TI. Então, já tá aqui na minha pasta, tá, eu só preciso aí do endereço da minha pasta, tá bom, na rede. E aí, voltamos lá no Ad Manager, colocando o nosso endereço. E ele já tá aqui, né, ele já vai fazer a leitura. Então, a ferramenta, ela tem a inteligência, né, pra saber quando tem um arquivo novo na pasta, tá, quando esse arquivo foi atualizado. Então, ah, eu quero que ele rode aí de hora em hora. Não, eu quero que ele rode diariamente, né. Então, ele vai ver, ah, qual foi o arquivo que foi criado no último dia, né. Eu vou olhar, então. Ah, vai rodar todo dia 15 horas e 25 minutos, né, às 3h e 25, todo dia ele vai rodar. Então, ele vai lá e vai procurar. Ah, esse arquivo aqui, ele foi rodado já, né. Então, ah, só tem entrada nova a partir do dia X. Não, não. Então, hoje não teve nada novo, não vou rodar nada. Ele não vai rodar por cima, né. Então, ah, ele sempre vai comparar, né, nos seus arquivos, o primeiro e o último, a primeira e a última entrada. Vai verificar se essa entrada já foi feita, se ela já tivesse sido feita, ele pulou pro próximo arquivo. Se não, ele faz a entrada e pula pro próximo arquivo e vai fazer a verificação. Tá bom? Então, a gente consegue aí colocar, né, de hora em hora, né. A gente consegue colocar de hora em hora pra cada X horas, né. A gente consegue colocar diariamente, a gente consegue botar semanalmente, mensalmente. E a gente consegue fazer aí um período personalizado. Ok? Então, eu posso rodar uma vez, né. Ou então, eu posso repetir, por exemplo, ah, tô repetindo aqui todo dia, né, nesse horário. Mas aí eu posso repetir também todo minuto, se eu quiser. Eu posso repetir a cada 15 minutos, né. Partindo aqui desse horário aqui, o horário inicial, né. E ele vai repetir a cada 15 minutos. Então, você tem várias opções de alimentação aí do teu AD. Você consegue, por exemplo, uma ótima, ótima opção aí, né. É você criar o seu site, né, com o seu sistema. E aí, você manda o seu sistema de alimentação alimentar esse arquivo CSV, né. Você manda aí o seu site alimentar o arquivo CSV e você entrega aí pros seus usuários, né. Pros seus técnicos. Pros seus técnicos, desculpa. Você entrega aí, por exemplo, pra suas recepcionistas, né, que vão estar recebendo seus convidados na sua empresa. O site que vai estar alimentando o CSV automaticamente. E aí elas vão conseguir criar usuários, né, temporários. Então, ah, você vai lá, cria um template temporário, né. Com limite de uso, ok. E que vai expirar dentro de um dia ou dois. E você libera pras suas recepcionistas, né, pra elas poderem criar os usuários de acesso à internet, né. Então, no grupo que tem internet. Ou então, os usuários que tem acesso aí, os contadores do laboratório. Ou então, os usuários, né, você vai receber alguém aí na sua empresa, um convidado na sua empresa. Você consegue criar esses usuários de forma fácil, né. E, além disso, tá, pessoal, a gente ainda tem aquela ótima opção de inserir essa automação dentro do workflow, né. O workflow de negócio. O que é o workflow de negócio? Ela é exatamente aquela automação, tá, que acontece aí. Deixa eu salvar, não vou rodar, tá. Vou só salvar. E ela é aquela automaçãozinha. E ele tem vários fluxos, né. Então, eu preciso de aprovação. Então, eu tenho o solicitante, e eu tenho o executor, e eu tenho o Active Directory. Mas, ah, não quero que seja assim. Eu quero que a minha precise de um aprovador, né. Ou então, de um revisor. Eu posso colocar todos eles. Salvei aqui. Agora, se eu selecionar lá na automação, né, que eu quero que passe pelo workflow, ele vai passar pelo processo do workflow. Então, a automação vai fazer o papel de solicitante, ok. E aí, vai passar pelo revisor, pelo aprovador e pelo executor. Aí, fica a critério de vocês, né, saber se vocês querem que a automação ainda precise de aprovação, né, pra garantir aí que os dados que estão sendo inseridos são corretos. Mas, dando a aprovação, é só um clique, né. Você olha os dados, um clique e aprovou. Então, você consegue aí, tem mais essa medida de segurança, tá bom. Além disso, tá, então aqui, nesse aqui, né, novos usuários de TI, a gente criou aí, né, com essa automação aqui, a gente conseguiu criar novos usuários de TI a partir dos arquivos, né, CSV. com esses dois arquivos CSV, né, um que tem somente o nosso nome e sobrenome, ok, e outro que tem algumas informações a mais, né, que vão preencher, que vão ser preenchidas lá também, mas não são informações obrigatórias, ok. Então, a gente pode criar o nosso arquivo CSV de acordo com o que a gente precisa, né, com o que a gente quer, tá, com os atributos que a gente quer, lembrando que é sempre o LDAP name, né, que a gente vai ter que usar como colunas dentro do nosso CSV, a gente não pode colocar, por exemplo, o nome no AD, né, senão não vai funcionar, tá, então a gente consegue ver aqui a relação, né, e a gente consegue fazer todo o preenchimento, né, no nosso AD. Então, se for o caso aí no nosso AD, ah, eu quero preencher só o nome e sobrenome, beleza, ah, eu quero preencher nome e sobrenome, né, automaticamente, eu quero colocar aí endereço, telefone e mais algumas informações, beleza. É só adicionar as colunas lá no teu arquivo CSV que vai ser preenchido, né, que ele vai ficar rodando automaticamente e caçando aí qualquer atualização dentro do teu arquivo CSV, ok. E aí, temos mais algumas aí automações aí que eu posso mostrar pra vocês. Antes disso, tá, só mostrar aqui pra vocês que a gente tem a opção de ver quando é que a automação rodou, né, essa aqui não rodou ainda e ele me dá aí se teve algum erro, né, se teve algum problema. Essa aqui rodou, né, rodou uma tarefa no total, ela me dá o ID, né, da automação e eu consigo verificar o que foi, né, e ver o status. Tá, ficou com sucesso, ficou com sucesso, esse usuário aqui não pode ser criado, tá, e ele vai me dizer por que não, né, a política aí no caso é porque a política de e-mail aí não tá batendo, então ele não aceitou criar esse usuário que tá lá no meu CSV, né, e eu consigo fazer toda essa auditoria de criação, tá bom? Então, vamos voltar lá na automação. E não somente pra automação, tá, até pras ações que os técnicos tomam a partir do AD Manager, a gente vai conseguir ter esse nível de auditoria. Então, se o técnico fez uma modificação de permissão, se o técnico criou uma conta de administrador, com isso eu consigo ter essa auditoria e saber qual foi o técnico que fez essa criação, alteração, moviu algum usuário, em tempo real. Então, eu consigo saber quem foi que fez a alteração lá dentro, quem que não podia mexer e mexeu. Na verdade, não é quem que não podia mexer e mexeu, né, porque se o cara mexeu pelo AD Manager, é porque ele podia, porque na verdade a gente consegue fazer a delegação, né, a gente consegue dizer o que ele pode e o que ele não pode, né, e onde ele vai mexer e o que ele vai mexer. Mas isso aí é assunto pro webinar que já até passou, tá até gravado lá, vocês vão conseguir ver, tá, mas ainda aqui na parte de automação, tá, eu tenho também a opção de criar políticas de automação, onde eu vou fazer mais, deixa eu fechar aqui, onde eu vou fazer mais de uma tarefa, de uma vez só, né, e contando com dias de diferença. Então, eu posso, ah, eu quero criar um usuário, né, eu quero aguardar um dia, né, desativar esse usuário, aí eu posso aguardar aí mais cinco dias e em cinco dias eu posso remover os grupos desse usuário, por exemplo, né, e mais cinco dias depois, por exemplo, eu vou lá e deleto esse usuário automaticamente. Então, eu vou fazer aqui, então eu vou fazer aqui, vamos lá, automação de usuário, tá bom, é, quando eu escolho aqui, tá, é onde vai aparecer naquela categoria de automação, né, então no caso eu vou fazer um usuário, né, eu quero criar um usuário, ok, selecionar o template que a gente já criou, beleza, então, criou o usuário. Ah, mas eu quero fazer uma tarefa aqui, não, uma segunda tarefa, então eu vou adicionar um novo grupo de tarefas, e aí, é, dois dias depois, tá bom, eu vou lá e vou, é, desabilitar esse mesmo usuário, ok. E aí, é, mais cinco dias depois, eu posso remover do grupo, né, no caso aqui eu vou remover de todos os grupos, tá, mas eu posso selecionar o grupo que eu quero remover, esse usuário, né, porque isso aqui é para evitar qualquer problema na hora de deletar, né. E aí, eu crio mais um aqui, que mais cinco dias depois, ou então, mais três dias depois, né, vou colocar três, mais três dias depois, eu vou lá e vou, é, deletar esse usuário, tá, isso aqui é uma política que a gente criou, né, é. Então, por exemplo, um exemplo prático disso daí, um pouco que você tem pessoas que saem de férias na tua empresa, um pouco que o teu sistema de IAP vai gerar essa lista de pessoas que saem de férias e o tempo que eles saem. Então, a partir daí, você pode, por exemplo, desabilitar a pessoa e daqui a 30 dias você vai lá e habilita a conta dela, novamente, por questão de segurança, porque você sabe que essa pessoa não vai estar na empresa. Então, isso são políticas que você pode estar aplicando dentro do teu AD para facilitar a tua vida também e te dar mais segurança na gestão da tua rede. Essa política aí que o Dan está comentando é bem legal, né, e essa aqui que eu estou fazendo também, essa aqui é aquele exemplo que eu já tinha dado, né, para usuários temporários. Ah, eu tenho um usuário que eu vou criar ele aqui, ele é um visitante na minha empresa, né, ele veio aqui fazer um serviço, né, e eu vou precisar criar um usuário para ele com as liberações específicas, né. Então, eu vou fazer essa criação aqui para ele, né, eu vou criar o usuário, ele vai durar dois dias, né, depois de dois dias ele vai ser desabilitado. Se esse usuário não voltar, né, se ele não for habilitado novamente, ele vai, cinco dias depois, ser removido de todos os grupos, né, e depois ele vai ser deletado, depois de três dias. E aí a gente tem várias opções, né, a gente tem todas essas opções aqui e além disso a gente consegue fazer scripts customizados, mas a gente já tem aqui todas as opções que são as principais, né, que a gente precisa quando a gente está fazendo as tarefas. Tá bom? Então, vamos salvar. Salvei aqui a de usuário temporário, né, vamos lá. Vamos salvar aqui, né, a política de automação de usuário temporário. Ah, como é que eu vou usar essa política de automação? Eu vou lá em Automation novamente, né, volto lá. Vamos criar uma nova automação. E aí eu vou selecionar. Ah, eu posso selecionar uma tarefa, né, que foi o que a gente fez da outra vez, eu vim aqui e selecionei a tarefa, ou eu posso selecionar uma política, né, então, usuários temporários, tá aqui. E aí, nesse caso aqui, tá, eu consigo pegar do meu arquivo CSV, né, e eu posso pegar do mesmo arquivo que eu já tinha criado da outra vez, né, então... Lembrando, aqui no CSV, a gente está adicionando somente a pasta, tá, então, todos os arquivos dessa pasta vão fazer parte dessa automação. Então, ah, eu tenho várias pastas de automação, eu tenho várias automações, o ideal é criar uma pasta para cada automação, assim, a gente organiza, tá, dentro da tua rede, dentro do teu compartilhamento de rede, né, porque tem um compartilhamento que é acessível para o servidor, tá bom? E aí a gente organiza para não ter perigo de jogar aí as automações em pasta errada, né, e acabar rolando uma automação de alguns usuários que não deveriam acontecer, né. Mas para isso, para a gente evitar isso também, a gente consegue, como eu falei antes, ativar o workflow, né, e essa automação vai ter que passar por aprovação, né. Aqui, da mesma forma, né, o mesmo que a gente já fez antes, então, eu vou mandar executar aqui só uma vez, né, vou dar uma vez, eu quero que pode aqui no dia 25, salvar, né, aqui, tá, sempre que eu crio uma automação, eu tenho duas opções, eu tenho a opção de salvar, vamos voltar lá, vamos voltar lá, isso aqui foi outra vez que eu criei, tá, eu tenho a opção de salvar, né, e eu tenho a opção de salvar e rodar, essa aqui eu acho que não vai dar certo, porque já está salvo, eu tenho a opção de salvar, né, e salvar e rodar, se eu escolher salvar e rodar, ele vai rodar agora, né, a primeira vez a automação e a próxima ele vai rodar de acordo com o que eu selecionei, tá bom? Então, ah, eu selecionei para rodar diariamente a partir das 15 horas, beleza, ele vai rodar agora, quando for amanhã de novo, às 15 horas, ele vai rodar. Ah, eu botei para rodar às 16 horas, ele vai rodar agora, quando for daqui a pouquinho, 16 horas, ele vai lá e vai rodar outra vez, tá bom? Então, é, deixa eu ver aqui, e aqui, outra coisa legal que a gente consegue fazer aqui na automação, tá bom, é, vou aproveitar aqui que eu já estou com a telinha aberta de novo, né, é fazer a automação através de relatórios, então eu consigo aí fazer relatórios, né, e pegar dos meus relatórios o que eu quero fazer. Então, ah, eu quero desabilitar um usuário, beleza, né, eu não precisei escolher o template, né, eu não estou criando usuário, então, dependendo da automação, a gente consegue, ah, eu quero habilitar o usuário, beleza, selecionar aqui o report, habilitar usuários, né, então eu vou pegar o relatório de usuários inativos, tá bom? Então, ah, são usuários que estão inativos aí nos últimos 120 dias, tá? Eu acho que não ia fazer muito sentido, é, eu vou pegar aqui os usuários desabilitados, tá bom? Vou adicionar a condição, vamos gerar um relatóriozinho, né, E aí eu posso criar uma condição, por exemplo, ah, eu quero fazer aí a habilitação de usuários VIPs, né, eu quero que meus usuários VIPs nunca fiquem desabilitados, então, meus gestores, né, meu presidente da empresa, né, os principais gerentes, eu quero que o usuário deles nunca desative, né, Então, eu escolho aqui, algum das entradas, né, dentro do AD, que a gente já tem configurado para identificar, né, Então, ah, eu posso identificar como? Ah, eu posso identificar pelo telefone, né, eu posso identificar pelo departamento, né, vamos colocar o departamento aqui, Então, o departamento é ou contém, né, e aí eu escolho lá o departamento, e aí o pessoal desse departamento, por exemplo, ele vai gerar o relatório, né, ele vai criar o relatório de todos os usuários desabilitados, que já foram desabilitados, estão desabilitados dentro desse departamento de finanças, né, e gerando esse relatório, ele vai me mostrar todos esses usuários, e eu vou conseguir aí desabilitar, eu vou conseguir gerar o relatório, Deixa eu pegar um aqui, acho que eu não tenho um usuário desabilitado aqui nesse... Pronto. Tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está me pegando aí todos os usuários que o gerente deles, né, não está vazio, né, e ele vai pegar todos esses usuários desabilitados, que o gerente não está vazio, foi o exemplo que a gente pegou, né, e vai rodar aqui, por exemplo, a cada... Pronto, aqui é o mínimo, tá? Então, começando de hoje, né, meia-noite e cinco, tá, ele vai rodar isso aqui e ficar repetindo, né, a cada 15 minutos, ele vai procurar usuários desabilitados, né, de acordo com o filtro que a gente criou. Infelizmente, eu não tenho um filtro para demonstrar para vocês, né, mas ele vai pegar usuários desabilitados ou de acordo com o relatório que eu quiser, né, então eu posso pegar ou fazer o relatório que eu quiser e habilitar esses usuários, né. Então, legal que para esse caso é pegar realmente o de usuários desabilitados, né, adicionar uma condição aí que vai atender a nossa condição realmente de usuários VIP, né, usuários aí que não são, que não podem ser desabilitados de jeito nenhum, né, então eu posso fazer departamento, companhia, não está aqui para o departamento mesmo, tá, então, pronto, departamento de design, tá, então o pessoal do departamento de design, sempre que a conta deles for desabilitada, né, acaba 15 minutos, o ADM Energy Plus vai pesquisar, né, se essa conta está desabilitada e vai, vai pesquisar se essa conta está desabilitada, se estiver desabilitada, ela vai habilitar, né, então aqui são três grandes exemplos. Outro exemplo que a gente pode fazer, por exemplo, é mudança, né, mudança aí é muito importante, então vamos aqui em automação de novo, vamos criar outro exemplozinho. A ferramenta é muito customizável, vai muito aí da criatividade do administrador e a tarefa que ele precisa automatizar, a partir daí é só configurar que a ferramenta consegue fazer isso para você. Com alguns cliques a gente viu que é fácil fazer essa automação. Exatamente, então eu quero mover aqui usuários para a partinha de users, né, então beleza, eu vou mover, né, então posso selecionar do report, né, posso selecionar do relatório, então eu posso ver aqui qualquer conta, né, sem condição mesmo, ok, então, do último logon, né, e eu podia ter adicionado uma condição aí para filtrar, né, e eu posso também, além de pegar do relatório, né, eu tenho também, claro, a opção de CSV, funciona daquela mesma forma que a gente já mostrou, cria o CSV, coloca na pasta destino, e ele vai fazer a leitura automática dessa pasta destino, tá, então eu tenho essas duas opções aí, né, de buscar usuários, dependendo aí somente da criatividade, né, e do campo, né, porque no campo de criar usuários eu não consigo criar usuários, por exemplo, a partir de um relatório, não faz muito sentido, mas fora isso, né, a maioria dos campos permite para a gente, né, a criação aí a partir de um, a partir de um relatório, fazer a automatização, né, a partir de um relatório, então, ah, eu quero fazer a data que eu passou hoje, né, então, o novo passou hoje, né, de o que as pessoas vão precisar mudar, né, eu não posso deixar vazio, então eu vou colocar aqui um, dois, três, dois, três, o pessoal vai precisar trocar esse password, e aí eu posso aqui, ó, ah, eu quero resetar o password de muita gente de uma vez, né, eu tenho que resetar o password de todo mundo, bom, só escolher, né, escolho o relatório que eu quero pegar esse pessoal, né, vou lá e reseto, então, ah, eu tenho aqui, ó, que é de password inspirado, né, posso adicionar uma condição, ou posso simplesmente deixar sem condição nenhuma, e ele vai pegar todos os usuários que estão com password inspirado, né, e vai resetar o password deles para um, dois, três, né, e eles vão precisar trocar esse password depois, né, então, eu tenho várias e várias e várias opções aí de automação com a ferramenta, não só para usuários, né, não só para usuários, né, como para computadores, para grupos e para contatos, né, e funciona aí da mesma forma, né, eu consigo criar uma automação, né, ou eu consigo criar uma política, né, de automação, no caso aqui para computadores eu não tenho nenhuma criada, né, mas é exatamente aquilo que eu já mostrei, a gente vem aqui em Police Automation, né, e cria uma automação bacana, né, e que a gente consiga aí fazer várias e várias ações ao mesmo tempo, né, aqui a gente tem uma já criada, né, de provisionamento, né, ele vai criar usuários utilizando o template, um daqueles templates já criados, né, no caso aqui ele está utilizando o system, né, que já foi, já vem pronto, né, e aí 90 dias depois, tá, ele vai desabilitar esses usuários, ok? Então, essa é uma que já veio pronta, tá, de provisionamento. Então, se eu quiser ativar ela, simples, automação, né, cria uma nova política. Escolha a política de automação que está criada lá, né, e está ela aqui, ó, provisionamento. E aí, é só adicionar o CSV, né, onde ele vai criar os meus usuários e depois remover esses mesmos usuários, e depois de 90 dias de criado, né, ele já vai remover esses usuários. Então, assim, é muito fácil, muito simples, né, e o limite aí é a imaginação. E a única coisa realmente demorada e mais difícil é a parte aí de criar os templates, né, para o teu... Uma vez isso criado, aí é só utilizar, né? Exato. Você vai criar uma vez para cada tipo de usuário que você precisar. Então, eu preciso de um template aí para os meus usuários de TI, eu preciso de um template para os meus usuários de RH, já que são diferentes, ou então não, dependendo aí da sua empresa, pode ser um template para todo mundo, né? É um template único, depende da política da empresa de vocês, né? Então, ah, eu posso criar um template para os meus gerentes, né? E aí, cada um vai ter informações diferentes, né? E vão ser permitidos de forma diferente. Exato. A ferramenta... Essa é a parte da ferramenta. Ela permite a customização da solução, dependendo do ambiente que você quer utilizar. Vamos lá, Bruno, responder algumas perguntas aqui do pessoal. O Davi Oliveira, ele está com um problema de áudio, Davi, mas caso você não tenha conseguido assistir todo o webinar, a gente tem um canal no YouTube, Acess Software, e aí lá a gente posta todos esses webinars, você vai estar conseguindo ver isso depois. Tá? Uma pergunta aqui, Bruno. O Jorge Sobrinho. Na opção de criar logo ou name, lá na criação do template do usuário, lá, né? Eu consigo mescar letras mais números? Só um minutinho, deixa eu abrir um novo aqui. Nessa opção aqui? Exato. Nessa customização. Consegue, consegue sim. Quando você está criando essa customização, ele tem uma opção inteligente. Tá? Bem legal. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Tá bom? Mas, deixa eu adicionar um novo aqui. Então, eu consigo pegar aí, ó. Primeiro nome, último nome, nome do meio, né? SM account, SM account, né? Ponto, underline, linha superior, coma, e um texto customizado. Esse texto customizado pode ser numeração. Tá? Outra coisa que a gente consegue fazer, tá bom? limitar resultados, né? A gente consegue, na hora que a gente está adicionando lá, a gente consegue, por exemplo, como é que se diz? Desculpa, nem fudiu a palavra, pessoal. Sim, a gente consegue, na hora que a gente adicionou o usuário, ele vai ver assim, ah, esse usuário aqui já existe, eu vou dar um erro. Não, eu posso, eu tenho a opção, tá? De, esse usuário aqui já existe, em vez de dar o erro, eu vou adicionar um número, né? Adicionar um dois, adicionar um três, de acordo com a quantidade. Isso aí é configurável também. Perfeito. Agora, uma outra pergunta do Rafael Assis. É possível ter criação automática de usuários, acredito eu, com base na folha do RH, banco de dados do RH? Essa aqui, eu acho que a gente já respondeu, né, Rafael? A gente precisa que, de um arquivo CSV, numa pasta na rede, tá? Então, se o seu sistema de RH consegue gerar esse arquivo CSV pra gente, dentro daquele padrão lá, sim, conseguimos, a partir disso, criar a ação de usuário automático. Isso. Diretamente do banco de dados, tá, pessoal? A gente ainda não tem disponível, tá, infelizmente. Porém, a gente vai estar sendo programado, tá? A fabricante aí prometeu, tá, e eles já começaram a trabalhar nisso, mas ainda estamos sem uma data de lançamento, mas eles estão trabalhando aí, numa integração com o banco de dados, sim. Já tá no roadmap de implementação, né? Isso, exatamente. Agora, uma outra pergunta do Williams Costa. Aquela pasta de Home Folder, é quando o usuário logar, já mapearam a unidade de rede? Sim, sim. A gente já consegue deixar mapeado, né, as unidades que ele tem acesso, tá? Então, não vai mapear na máquina dele, automaticamente, né, mas a gente consegue definir o acesso, né? Então, ele vai, se ele tem acesso à pasta, ele vai conseguir. Para fazer o mapeamento, realmente, quando o usuário logar, etc., né, já é mais configuração do Windows, seria mais o nosso desktop center, né, que vai ter essa opção aí, de você configurar os mapeamentos de rede dos teus usuários. o que aparece para redes e como faz. O AD Manager, ele só vai realmente liberar o acesso, né? Perfeito. Agora, o Luciano, ele perguntou se a solução também é integrada com LDAP. Não. Por enquanto, não. Tá bom? Só AD mesmo. Perfeito. O Rafael perguntou se ela é compatível com Office 365. Sim, sim. Nessa versão que eu estou aqui, tá bom, ela está um pouco mais antiga, tá? Ainda não tem, mas na versão mais atual, ele já tem uma integração com Office 365, a gente consegue aí fazer, na automação mesmo, né, a gente consegue criar. Aí, quando a gente está criando o template, né, então, já vai aparecer uma abinha específica para o Office 365. Agora, uma pergunta, outra pergunta do Jorge, no arquivo CSV, consigo diferenciar em qual o novo usuário será criado? Consegue, consegue sim. Perfeito. É só ele colocar o caminho lá certinho. É só ele colocar o caminho certinho, né, como eu mostrei aqui no arquivo. só colocar o container específico e ele já diferencia. preencher. Não, perfeito. Ele vai preencher. Eu acredito que o teu problema, Valdeci, seja que você já possui a solução, né, e aí não está conseguindo fazer o uso dela. Então, eu digo para você entrar em contato com o nosso suporte, para a gente já estar se auxiliando, tá? o e-mail, você pode estar entrando em contato no e-mail que eu vou deixar no final lá, para a gente estar auxiliando vocês. Tá bom? Tem mais alguma dúvida aí para a gente, Guilherme? Tem. Do Luciano, né, que ele pergunta se é possível novamente integrar com o LDAP, já que na empresa dele, ele conta com, ele precisa criar conta no AD e uma conta no LDAP. Né, como o Bruno já disse, Luciano, ainda não é possível essa integração, somente com o Exchange, com o Skype for Business, tá bom? O Juliano está com uma outra dúvida, Bruno. Consigo integrar a assinatura do e-mail com a ferramenta e o Office 365? Sim, a assinatura da ferramenta, né, você consegue, a assinatura dos e-mails, se você tiver a opção de configuração, no Office 365, que ele consegue fazer a integração. Se não, aí já não consegue. Mas, geralmente, tem essa opção, né, e você consegue. Infelizmente, eu não consigo mostrar aqui nessa versão. Tá? Agora, o Anderson Lima tem uma outra dúvida. Por que criar um template e você tem que criar um arquivo CSV? Quando criamos um template de preenchimento do sistema, não gera automaticamente um arquivo CSV? na verdade, não, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque, por exemplo, você não vai, automaticamente, no arquivo CSV, mostrar qual que vai ser o logon, qual que vai ser o e-mail. Ele vai fazer a junção lá, do primeiro nome, do último nome, para estar fazendo essa criação. Por exemplo, lá, então, são duas coisas diferentes. Correto, Bruno? Exatamente isso. Por exemplo, no CSV que eu criei, aqui para vocês, tá? Aí, vocês viram que eu coloquei só o primeiro nome e o último nome, né? E, mesmo assim, foi criado, o e-mail, né, foi cadastrado do usuário, foi criado, os usuários, de acordo com o template que eu criei, né? Não ficou o nome completo, não ficou o primeiro nome completo, o nome ficou diferenciado, né? Então, não fica somente a informação que está lá no CSV. Eu posso colocar essa informação a mais, né? Mas o meu template vai modificar e gerar essa informação de acordo com o que eu quero. Então, ah, eu posso colocar o primeiro nome, o último nome, e se eu quiser, eu posso colocar as iniciais também? Posso. O meu, o meu, o meu, isso aí eu posso colocar no CSV, né? Mas, no meu template, por exemplo, se eu precisar da inicial, ah, eu quero, que seja criado, né? Um nome e sobrenome mais a inicial, né? Aqui no, no usuário. Então, eu vou precisar da inicial. Então, ele vai usar esses campos aí para criar, é, tudo que for preciso, né? E aí eu tenho a opção de preencher, ou não, com o CSV, as outras, as demais informações. Tá bom? Perfeito. Agora o Rafael tem uma dúvida. É, o Rafael disse que eles são um ambiente acadêmico, né? E tem muitas customizações na ferramenta, que precisariam de muitas customizações, se a solução permite isso. Rafael, a gente vai precisar entender, exatamente, quais são essas customizações. É, no final, eu vou estar passando o meu e-mail, se você puder passar um e-mail explicando para a gente o que você precisa, ou a gente pode estar agendando no horário, para a gente bater um papo e conversar sobre essas customizações que você precisa. Tá bom? Mas aí a gente precisa entender mais especificamente o que você precisa, para ver se a gente consegue fazer com a solução ou não. O Tiago Fernandes pergunta, já tem integração para automatizar a criação de e-mail no Office 365? Automatização e criação de e-mail, sim. Da mesma forma que o Exchange, tá? Só não tem nessa, como eu falei antes, só não tem nessa versão aqui, mas a gente consegue fazer a integração, e ele vai fazer a criação da caixa de e-mail, da mesma forma que ele faz no Exchange. Perfeito. Mais uma dúvida do Luciano. Quando o operador for fazer uma desativação de algum usuário, conseguimos extrair relatórios contendo a data da desativação, ou a conta e quem desativou? Então, Luciano, a gente tem a parte de auditoria lá, então lá eu vou conseguir exatamente ver quem desativou, qual conta ou qual que é a ação, é que esse operador fez através do Oden Manager dentro do AD. A gente consegue extrair essas informações, sim. ou uma pergunta do Tiago Fernandes. Os erros após a tentativa de criação de usuários em massa, vem em quais detalhes para que os mesmos possam ser tratados? Acho que o Bruno, se você puder ver naquela automação que deu um usuário errado, lá mostra bem essa parte aí para o Tiago. Deixa eu ver aqui só qual foi. Acho que foi a automação. É de baixo. Essa aqui, né? Acho que foi. Aqui, Tiago, se você conseguir dar uma olhada, aqui mostra exatamente qual foi o erro na criação do usuário para que possa ser corrigido sem nenhum problema. Mais alguma dúvida, pessoal? Sobre a solução? Pronto. Eu acredito que não. Bruno, eu vou pegar a apresentação de volta e vou finalizar aqui falando um pouco do nosso suporte também. Tá, ok. Tá, ok. Só mais a dúvida do Anderson. O CSV tem que ser preenchido à mão? Não necessariamente. Às vezes você vai conseguir extrair essas informações do banco de dados através de uma consulta e gerar isso para o arquivo CSV. A ideia é você não ter que extrair e colocar isso na mão, porque aí já perde o sentido de você estar fazendo a automação. Normalmente é algum sistema, algum relatório que você vai extrair para aí para conseguir estar fazendo essa criação. Exatamente. Como eu tinha até comentado, isso aí você consegue fazer, tanto extrair uma consulta no banco, extrair de um arquivo Excel, por exemplo, você consegue também criar dentro do seu sistema de cadastro, do seu portal, internet, você consegue fazer que toda vez que o portal seja preenchido, ele vai adicionar ao arquivo. Então você consegue criar aí um pequeno site, um pequeno site para o seu portal, onde você vai ter o cadastro, e preenchendo esse cadastro, ele já vai preencher automaticamente um arquivo na rede. E aí você pode extrair o relatório da base de dados e automaticamente passar isso para o CSV, e aí você pode estar vendo como é a melhor maneira de estar preenchendo esse arquivo CSV. Agora falando sobre o suporte técnico, como a gente disse lá no começo da apresentação do webinar, a C-Software não somente comercializa as soluções, a gente também presta para os nossos clientes suporte técnico no Brasil e em português. Então, fazendo aquisição através da C-Software, sem custo adicional nenhum, você vai ter todo o suporte do fabricante. Além disso, um suporte totalmente em português através da C-Software, por e-mail, por telefone, ou por conferência web com chat voice, como a GotoMeeting ou WebEx. E a gente também possui uma comunidade online da Medinge gigantesca, onde os próprios usuários vão se auxiliando. E a gente também possui o nosso blog da C-Software, onde praticamente diariamente a gente está fazendo posts sobre as soluções, meios de uso, algumas informações sobre tecnologia em si, não somente sobre as nossas soluções, mas que também vão dando o auxílio a gente como configurar algum objeto específico e a gente sempre está auxiliando os nossos clientes. Tá bom? Se vocês quiserem comprar ou tiver com qualquer dúvida, quiserem fazer um teste na ferramenta, fizerem uma apresentação ou uma conversa, esse aqui é o meu e-mail, pode ter tido em contato comigo sem nenhum problema. Esse é o meu telefone, basta me ligar e passar o e-mail e a gente volta o contato para a gente auxiliar vocês. Ou com uma POC, ou com uma apresentação mais específica para as necessidades de vocês. Então, a gente está aqui à disposição para ajudar vocês no que for preciso com os testes das soluções. E aí, mais perguntas que vocês tiverem, pode estar passando também para esse outro telefone. Tá bom? Eu acredito que é isso, né, Bruno? É um webinar bem proveitoso, a gente mostrou como economizar um tempo legal. Eu fiz uma perguntinha aí sobre o licenciamento. Ah, sim. Você pode fazer a pergunta para mim, por favor? Opa, como é feito o licenciamento? Ah, basicamente, o Ad Manager é licenciado pela quantidade de técnicos que vão estar utilizando a ferramenta, mais a quantidade de domínios. Então, são dois computadores. Então, por exemplo, se você tem um domínio que você quer gerenciar, é um domínio e a quantidade de técnicos que vão utilizar a ferramenta. Como o Bruno disse lá, a gente pode estar fazendo a gerência de mais de um domínio através da solução. Ela permite isso para a gente. Tá bom? Mais alguma dúvida? Eu acho que é isso, Guilherme. Perfeito, então, gente. Mais um webinar aí essa semana. Dessa vez com o Roberto Bruno e eu. Espero semana que vem estar de volta e com todos vocês presentes, tá? Esse webinar vai estar sendo subido para o YouTube. Então, caso alguém tenha perdido algum pedaço ou o áudio ficou um pouco ruim, lá vai estar ele 100% sem nenhum problema. Tá bom? A gente vai estar passando isso por e-mail para vocês quando a gente terminar o upload para lá. Tá bom? Agradeço a atenção de todo mundo. Tenha uma ótima tarde e um bom final de semana. Ótima tarde, pessoal. Um bom final de semana para vocês e até logo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.